E aí amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Júlio Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo pra vocês. Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar escolhendo uma iluminação pro meu quarto, tá? E eu vim aqui na loja e tem um monte, ó. Vou mostrar qual que eu vou escolher pro meu quarto. Que é esse painel de LED aqui, ó. Olha o tanto, amigo, que tem aqui, ó. Vários modelos, olha. São lindas essas iluminárias aqui, esses lustres também, ó. Olha esse aqui. Bom amigos, mas no meu quarto eu vou colocar desses painel aqui, ó, de LED. Eu vou escolher esse maior aqui, ó. Tá vendo? Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ele é, ó. Esse aqui que eu escolhi, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Espera aí, amigos. Aí, ó. Olha o tamanho que ele é. Tá vendo? E aqui atrás dele, ó. A menina tava mostrando pra mim, ó. Tá vendo? É assim, ó. Esse é de colocar sobrepor, tá vendo? E vem com esse suporte aqui, ó. E ele é bem grande. Eu escolhi esse maior, amigos. Por quê? Mas pra mim poder fazer meus vídeos. Lá no quarto, entendeu? E eu gosto muito da iluminação bem clara mesmo. Ajuda muito na hora de gravar os vídeos, amigo. E é esse aqui, ó. O nome dele é panel pó. Esse aqui é de sobrepor, tá? E é quadrado. Ó, o sensor de presença apagou as luzes ali, amigos. Deixa eu só fechar aqui. Aí, ó. Já fechei e coloquei aqui de novo, tá? E tem ele também, ó. Desse tamanho aqui, ó. Deixa ele na frente pra o sensor acender as luzes, amigo. Ó. Passar aqui. Aí, ó. E o sensor de presença tá ali, ó. Amigos. É... Esse eu vou levar quatro desses, tá? Porque eu vou colocar um no meu quarto. E dois na cozinha. Porque a cozinha lá em casa é um pouco escura. Então tem essas opções aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Que é 30 por 30. 24 por 8. Daqui é 40 por 40. E esse menorzinho aqui, ó. Que é 12 por 12. E tem outras opções também, amigos. Olha mais que tanto aqui embaixo. Bom, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixa um like. Comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal.